Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre backup. O que acontece? Encontrei um artigo na internet falando sobre a durabilidade dos backups feitos em HDs normais e em SSD. O que acontece? Uma empresa de backup de fora do Brasil fez ali uma pesquisa com os próprios equipamentos que estavam instalados na empresa para saber da durabilidade e da taxa de falhas de cada tipo de tecnologia. O backup no HD normal e no SSD. E eles descobriram uma diferença muito grande de durabilidade para o lado do SSD. Então eu gostaria de mostrar os números e comentar um pouquinho mais sobre esse assunto que interessa aí para todo mundo que gosta de manter pelo menos um backupzinho ali garantido em casa. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, está aqui o artigo e aqui estão os dados. Só para vocês terem uma ideia, aqui no gráfico em vermelho estão as falhas por tempo de vida do HD comum e ali em azul, bem baixinho, nós temos o SSD também por tempo de tempo de vida, né? Primeiro, segundo, até o oitavo ano e nós estamos comparando aqui até o quinto ano os SSDs. Eles têm menos dados de SSD, tá? Porque é uma tecnologia mais nova e eles têm em menor número. Mas é gigante a diferença, gente. Olha só, enquanto nós estamos falando de uma taxa de 0.92% no quinto ano, aqui nós temos uma taxa de 3.55%. No oitavo ano chega praticamente a 7%. Então realmente é uma diferença muito grande e é aquela história, né? Backup, você tem que ter confiança. Não pode perder a confiança porque fica bem complicado. Agora eu vou mostrar um pouquinho da minha realidade aqui. Bom pessoal, então começando aqui só para mostrar, né? Hoje eu tenho no Google Drive todas as minhas pastas de trabalho estão aqui, tá? E também tenho no iCloud somente os backups das minhas máquinas e é tudo o que eu tenho na nuvem, tá? Então hoje as coisas estão desta forma. Fora da nuvem, hoje eu tenho esse HD da Seagate de 4TB, tá? Que já está bem gasto, diga-se de passagem. Tem muitos anos que eu comprei e quando ele começa a ficar cheio ele já faz um barulhinho ali meio estranho, né? Às vezes, sabe, parece... você ouve um pulinho, assim, um barulho meio esquisito. Ele está, acho que, caminhando para o final da vida dele. Tenho esse SSD da SanDisk que eu comprei quando eu fiz a minha última viagem, tá? De 500GB. É mais um SSD para fazer pequenos trabalhos, principalmente edição de vídeo e deixar os arquivos aqui fora. E por fim, eu tenho essa gavetinha aqui, esse case de HD, de SSD, desculpa, mas também serve para HD, que eu tenho um SSD da Kingston, de 2TB. Então hoje as coisas estão assim. Eu tenho mais um SSD, mais um HD, desculpa, de 2TB, que estão os vídeos bem antigos do canal, de 3 anos para trás. De resto, está tudo aqui, que eu ainda estou guardando. Não sei nem porquê, eu acho que eu já deveria estar eliminando esse tipo de material, mas o fato é que eu ainda estou guardando. Mas o que eu tenho percebido nos últimos tempos? Realmente, esse HD tem apresentado falhas, tem apresentado alguns erros pequenos, mas muito complicados, muito difíceis de encarar. Vou ver se eu consigo encontrar agora um erro específico para mostrar para vocês. Bom, pessoal, então, para mostrar essa questão da taxa de erros e como ela é preocupante. Essa aqui é uma foto de família de muitos anos atrás, de 2004, meu pai ainda era vivo, meu pai faleceu já há muitos anos, e a foto está assim. Está vendo essa lista no meio, o problema das cores aqui ficou amarelado aqui na parte de baixo. É uma foto que eu não vou nunca mais viver esse momento, foi uma vez na vida, e ela está corrompida. Tem uma bem parecida, que eu sempre fui de tirar muitas fotos, tá? Mas o fato é que essa foto foi perdida, né? Essa foto aqui, ela está estragada por conta do HD ter provavelmente falhado. O HD falhou na gravação, no salvamento desse arquivo específico, e aconteceu esse problema. Aqui um outro exemplo, essa foto ficou cinza aqui na parte de baixo, ela estragou também. Por sorte, estou aparecendo aqui ainda com a esposa, com a filha, mas essa foto está perdida, essa foto aqui eu não consigo recuperar mais, e é uma foto única, é uma foto que eu não tenho outra igual a essa. E a situação desse backup hoje é essa, é o Seagate aqui, 4, ele já está no finalzinho, ainda tem um bom espaço até, tem 1 tera e pouquinho livre, mas já foi um bom espaço, e como ele tem alguns anos de uso, ele já começou a apresentar esse tipo de problema. E aí é muito complicado, porque são fotos de família, são arquivos que não podem corromper, não podem ter problema, porque você não vai viver isso novamente, você perde um momento importante que você queria registrar por conta de falhas no HD. Bom pessoal, a parte chata dessa história é que como esses dados já vinham sendo gravados há anos nesse HD de 4 teras, eu não sei exatamente em que momento que esses arquivos que eu mostrei, só para citar dois exemplos, eles se corromperam, né, eles estragaram aí no meio do caminho, e esses mesmos arquivos foram passados para o SSD. O que agora eu vou começar a monitorar do meu lado também, é a integridade dos arquivos que estão no SSD, para ver se realmente eles apresentam uma taxa de erro, de falha menor do que a taxa de falha do HD. Mas realmente, olha, esse HD deve ter o quê? Acho que no mínimo entre uns dois anos e meio, três, se bobear quatro, mas eu acho que é absolutamente impossível você tolerar qualquer tipo de falha quando você fala principalmente de fotos de família, não dá para você admitir falha, principalmente com pessoas que não estão mais, né, arquivos de pessoas que não estão mais entre nós, né. Então, é bem complicado isso, e eu começo a mais do que nunca ainda com dados, né, com informações, e com a minha própria vivência, que eu começo a ficar bem incomodado com isso, e a ideia é deixar de usar, ou pelo menos para os arquivos, fotos e vídeos da família, deixar de usar os arquivos salvos, né, no HD, e passar tudo para SSD. Como é um SSD de backup, ele não fica ligado direto, então a chance de dar erro é ainda menor, porque eu vou salvar e vou deixar o arquivo quieto lá, né. Então, eu acho que a chance acaba ficando até um pouco menor, sem partes móveis, aquela história toda, então deve durar muito mais tempo. Mas, ainda assim, temos que sempre ficar de olho, né. Antigamente eu tinha esse hábito, né, de trocar a cada dois anos um HD mais velho que eu tinha, então eu sempre mantinha dois HDs em uso, e aí a cada dois anos, ou seja, todo ano eu trocava de HD e sempre trocava o mais velho. É ruim porque é uma grana que você gasta, né, então é meio complicado. Mas, eu acho que de repente vale a pena fazer isso num prazo de dois ou três anos, mas com o SSD, a tendência é o preço reduzir com o passar do tempo, e manter também os arquivos na nuvem, para ter um backup que, aí sim, lá é mais difícil de corromper, é mais difícil de ter um problema do que aqui, no meu HD caseiro, aqui dentro, né, do meu domínio aqui dentro de casa. Mas, é uma pena, mas realmente a pesquisa acaba meio que se traduzindo na vida real, pelo menos no meu caso, e é muito chato você ver arquivos aí com defeito, depois de tantos anos. Mas, a história agora é tentar me programar para trocar esse HD, porque ele já está começando a ficar pior do que deveria, né, e aí tentar garantir, né, provavelmente eu vou trocar ele por um SSD de 2 TB, não precisa ser de 4, e aí vou manter somente os vídeos do canal nesse HD, e vou concentrar o que é documento pessoal, o que é documento de trabalho, fotos e vídeos pessoais, que eu vou manter em SSD, para tentar esticar um pouquinho mais a durabilidade, e ter um pouquinho mais de segurança nessas memórias, que são tão importantes para mim, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.